Música Em sessão extraordinária na manhã desta terça-feira, os parlamentares analisaram oito vetos do governo a projetos aprovados pela LERD. Todos eles foram mantidos. Entre os vetos discutidos está o projeto do deputado Luiz Martins, que cria os banheiros Família em locais de grande circulação de pessoas. Nesses banheiros, as crianças menores de 10 anos podem entrar acompanhadas de um responsável. Também foi discutida a proposta do deputado André Siciliano, que cria uma taxa cobrada pelo governo do Estado às empresas que exploram e utilizam petróleo no Rio de Janeiro. O projeto foi retirado da pauta. Ele é um projeto que visa garantir a receita do Estado do Rio de Janeiro. O momento de votarmos o veto vai ser o momento onde o STF vai votar o mérito da liminar que concedeu ao Estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos ter a partilha como era definido na lei anterior. Então, enquanto isso, nós temos aqui a garantia que o Estado pode vir a compensar as perdas pelo novo modelo que o Congresso Nacional votou, a presidenta Dilma vetou e o Congresso derrubou o veto. E aí o Estado do Rio de Janeiro entrou no STF e conseguiu uma liminar para suspender o novo modelo de partilha dos rois. Na parte da tarde, os parlamentares voltaram ao plenário para analisar mais sete vetos do governo a projetos aprovados na Casa. Foi rejeitado o veto ao projeto do deputado Paulo Ramos, que proíbe o uso de cães de guarda em serviços de vigilância remunerados do Estado. Foi uma reivindicação das entidades protetoras dos animais. Os animais, os cães utilizados como cães de guarda, sofrem às vezes um suplício muito grande. Então, é uma medida protetora, protetiva. Espero que o governador vetou, mas mesmo assim depois orientou a base do próprio governo para que o veto fosse derrubado. É mais uma vitória dos protetores de animais. Os deputados analisaram o veto parcial ao projeto do deputado Vaguinho, que obriga os médicos cirurgiões a informar aos pacientes dados sobre as próteses de silicone implantadas. O governador rejeitou dois artigos do texto. Um deles trata da aplicação de advertência e multa a quem descumprir a nova regra. O veto foi mantido no plenário. E os deputados rejeitaram o veto ao artigo que determina a fixação de cartazes que informem sobre a legislação em hospitais e clínicas. Foi derrubado também o veto à proposta do deputado André Siciliano, que obriga os provedores de internet, de hospedagem e sites de relacionamento pagos a abater proporcionalmente o valor da mensalidade quando houver suspensão do serviço. O projeto vai virar lei. Nós estamos regulamentando aqui uma relação comercial entre o provedor e o consumidor, que é quem contrata o serviço. Muitas das vezes o sujeito contrata o serviço. Na esperança de ter o serviço continuamente todo mês. E aí perde o serviço por 10, 15, 20 dias. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira falou sobre as medidas necessárias para que o município de Nova Friburgo possa avançar. Nova Friburgo é um município em reconstrução. E eu tenho dito aqui nessa casa que mais importante do que a reconstrução, que ainda não foi finalizada, é o renascimento. E para renascer o município precisa, um, ser incluído na tributação especial para alavancar o desenvolvimento econômico. Porque eu não acredito em desenvolvimento social, que é a finalidade maior da política, sem desenvolvimento econômico. Então a gente precisa reverter esse quadro e que a cidade tenha a possibilidade de autonomia, ou seja, que ela possa caminhar com suas próprias pernas. Os deputados Coronel Jairo e Dr. Sadi Noel criticaram os que classificam os políticos como responsáveis pela corrupção. E disseram que é preciso fazer uma análise mais ampla. Mas não se pode dizer que a culpa é sempre dos políticos. Existe o corrupto e o corruptor. E nesse país não. Nesse país o culpado é o vizinho, o culpado é o outro partido. E resolveram resolver o problema do país quando eles falam que a corrupção é culpa dos políticos. É resolver o país. Então as pessoas precisam mudar. Esse modelo que está aí precisa mudar, mas primeiro precisa mudar as pessoas. Estamos vivendo um momento de caos da política, não tenho dúvida nenhuma. Mas tem tanta gente boa, independentemente de sigla. Não é a política que está ruim. Ruim está o ser humano, o homem, que erra na sua essência. Quando falta a família, a ausência da família, a ausência do Estado dentro das comunidades. A gente transforma a sociedade em marginal. Quando a gente bota a sociedade como marginal, não marginal, mas à margem do Estado. Com falta de escola, com falta de esporte, de lazer, de cultura. E a gente está vivendo um problema básico. É a ausência da família. O deputado Paulo Ramos quer a abertura de uma CPI para tratar dos impactos da Operação Zelotes da Polícia Federal no Estado do Rio. Estão sendo investigados integrantes do CARF, instituição que julga recursos das autuações da Receita Federal. Vamos verificar quais são os grandes devedores com sede no Rio de Janeiro. Vamos verificar o montante desse débito. Vamos verificar quais aqueles que também tiveram interlocução com os conselheiros para redução dos seus débitos. Nós sabemos, por exemplo, que na Copa de 2002, a Rede Globo deu um grande golpe. Depois fez uma espécie de acordo de leniência. Foi pilhada, pagou o débito para que o processo administrativo fosse arquivado. O deputado Tiago Pampolha disse que pretende realizar uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente para discutir a mortandade de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que preocupa a todos nós, sobretudo nesse momento em que nós estamos nas prévias aí, nos preparando, nos adequando para receber os Jogos Olímpicos. Então, acho que nós precisamos olhar isso com muito cuidado, pensar de que forma a gente pode reverter isso. Então, eu estive lá na Lagoa Rodrigo de Freitas para olhar de perto e loco o problema. Pude identificar diversas toneladas de peixes recolhidos. E aí algumas preocupações surgiram. Vários levantamentos foram ditos sobre as causas do problema, mas nenhuma em concreto que apontou o problema em si e a possível solução. O deputado Conte Bittencourt falou sobre a lei aprovada no Congresso Nacional que determina que estados e municípios elaborem planos de educação até junho deste ano. O plano é o norte da política de educação. É aquela transição da política de governo para a política de Estado. Ou seja, independente dos governantes que vão assumir aí nas sucessões vindouras, o plano, a política pública de educação está estabelecida. Ela não pode ser uma vontade de um período curto de governo. Ela tem que ser um pacto com a sociedade. Por isso a importância dos planos. O deputado Jânio Mendes disse que vai participar de uma audiência na Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado, para cobrar a construção de redes de esgoto pela concessionária Pro Lagos. Que a renovação do contrato da Pro Lagos e de Água de Utunaíba se dê a partir do compromisso de construção de rede separativa de esgoto, que faça o tratamento adequado do esgoto na região dos lagos. Com isso nós tenhamos uma recuperação total da Lagoa de Araruama. Legenda Adriana Zanotto